Boa noite Boa noite Quantos estão felizes por estarem aqui? Levantem as suas mãos Amém Levantem as suas mãos Levantem as suas mãos Levantem as suas mãos Eu quero agradecer em primeiro lugar ao Senhor Deus Por este momento especial que nos dá mais uma vez Estamos aqui Quero desejar uma benção especial da parte de Deus Hoje vamos ter mais uma lição especial Como tivemos ontem Hoje vamos falar das nações da profecia E o tema que aparece lá no vosso convite É a história real do mundo em apenas um capítulo Neste momento antes de entrar na nossa lição Eu gostaria de convidar a todos os irmãos Para fazer a nossa lição Temos uma oração Amado Deus e Pai Que habita nos altos seus E nós te agradecemos mais uma vez Por esta oportunidade nobre que nos dá De estarmos aqui na sua casa de oração Para podermos te adorar e aprendermos a sua palavra Gostaria de pedir ao Senhor Deus Para que permita com que esta mensagem Tenha espaço nos nossos corações E que o Senhor seja ouvido neste lugar Pai, estão aqui os seus filhos Que deixaram os seus afazeres Carinhosamente Estão aqui neste lugar para juntos estudarmos a sua palavra Abençoe a cada um deles Em nome de Jesus Amém Meus caros irmãos Antes de entrarmos na lição do dia de hoje Eu gostaria de lembrar aos irmãos A respeito da lição que nós tivemos ontem Ontem nós falamos sobre A evidência da existência de Deus E conseguimos perceber de forma muito clara Que existem tantas coisas no mundo Que nos provam de que Deus de facto existe Nós encontramos evidências na terra Que criadas por Deus E conseguimos compreender que todas essas coisas Moveram a existência atoa Ou atona Foram criadas essas coisas por um Deus E um grande projetista Nós conseguimos também perceber Que há provas da existência de Deus no nosso corpo Coisas que nós podemos encontrar nas estrelas As estrelas em si já evidenciam que Deus de facto existe Mas a grande prova que mostra que Deus de facto existe É a transformação que acontece no nosso coração Quando alguém é transformado aceita Jesus Isto mostra ainda uma prova de forma clara de que Deus existe e Ele é poderoso E a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus Nos mostra também muitas evidências de aspectos de existência de Deus Hoje nós vamos falar sobre as nações na profecia Algumas vezes Nós temos ouvido falar De muitas pessoas que tem capacidade de prever o futuro Pessoas que se dizem que conhecem o futuro Mas a Bíblia, amados irmãos Deus nos mostra de forma clara Que apenas Deus conhece o futuro E a Bíblia, a palavra de Deus Nos ajuda a compreender isso Por outras palavras estou a dizer o seguinte Muitas vezes o que as pessoas dizem Terem a capacidade de prever o futuro Não tem nada a ver com a capacidade de prever o futuro Mas tem tudo a ver com o processo de adivinhação Nós compreenderemos hoje Como é que todas as nações se enquadram neste único capítulo Se formos a prestar atenção, amados irmãos Nós conseguiremos perceber Que noventa e seis por cento das tentativas Que o ser humano já teve ou fez Para prever o futuro Deram erradas Mas todas as provocias As previsões que a Bíblia apresenta Elas sempre deram certas A Bíblia sagrada diz o seguinte No verso 46 No verso 9 a 10 Eu sou Deus E não há outro semelhante a mim Que desde o princípio Anuncia o que há de acontecer E que desde a antiguidade As coisas que ainda não sucederam Que digo O meu conselho permanecerá de pé E farei toda a minha vontade Nós conseguimos compreender Que amados irmãos Que a Bíblia sagrada A palavra de Deus Diz que o único que tem a capacidade de prever O futuro é Deus 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 é o único que conhece o futuro Não existe nenhum ser humano Que tenha a capacidade de conhecer o futuro Por outras palavras Estamos a dizer o seguinte Deus Deus Aquele que permitiu com que esta palavra viesse A existência Ele tem a capacidade de prever e conhecer o futuro E este Deus É real E Ele se preocupa com você Deus é real e se preocupa com você Nós temos ouvido homens que tem Trazido algumas ideias Ideias que não se aplicam E que não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia diz Eu acho que os irmãos já ouviram falar de algumas historias que aqui vou apresentar Pessoas que já diziam Pessoas que já diziam Ou que disseram no passado Quando você apontar com o seu dedo no cemiteiro O seu dedo vai se cortar E nós já ouviram falar disso? Se você apontar o seu dedo no cemiteiro O seu dedo vai se cortar Já ouviram falar disso? Quem já tentou desafiar isso? Quem já apontou com o dedo no cemiteiro e se cortou? Alguém já se cortou o dedo? Não Nós conseguimos compreender que o que muitas vezes as pessoas dizem Não constitui a verdade Já ouviram também os mais velhos, não é? Eu acho que ouviram também os irmãos A dizer o seguinte Quando você saltar as pernas de uma mulher Você simplesmente vai ter a sua parte genital crescida ou grande Já ouviram falar disso, não é? Quantas vezes as pessoas já passaram por cima E que isto não aconteceu Já aconteceu de facto isto Não constituiu a verdade Mas o que os mais velhos tentam dizer com isso É uma maneira de ensinar as pessoas a ter um pouco de respeito Também não faz sentido Uma mulher sentada Todo mundo está a saltar as pernas de uma mulher Não faz sentido Não faz sentido É uma questão de respeito Só que eles não queriam dizer isso Por isso acabou utilizando esta teoria para você respeitar por medo Então de acordo com a palavra de Deus amados irmãos Somente Deus conhece o futuro O livro de Daniel capítulo 2 O livro de Daniel capítulo 2 Nos apresenta uma história muito impressionante A Bíblia diz o seguinte No segundo ano do reinado de Nabucodonosor Ele teve este sonho O seu espírito se perturbou e passou-se em um sono Primeira coisa amados irmãos Nabucodonosor Ele teve um sonho No primeiro ano do seu reinado Quando ele teve este sonho Ele perturbou-se Por que que ele se perturbou? Vamos entender mais adiante Nabucodonosor se esqueceu do sonho E exigiu que os seus astrólogos Me revelassem o seu sonho E a sua interpretação O que fez com que Nabucodonosor se perturbasse? É que ele havia se esquecido deste sonho Algumas vezes acontece conosco também Simplesmente passa alguma coisa pela nossa mente E ficamos perturbados quando nos esquecemos daquela coisa Assim foi com Nabucodonosor Ele se esqueceu do sonho E ele ficou perturbado E ele ficou perturbado Tendo ficado perturbado Ele solicitou os magos Nabucodonosor como rei Ele tinha algumas pessoas Algumas pessoas que assistiam Um homem Elas tinham homens com os quais ele trabalhava Entre eles estavam magos Estavam astrólogos Estavam adivinhos Estavam feiticeiros Ele trabalhava com todos esses grupos Então ele convidou estes magos E ele colocou estes magos A um desafio Qual foi o desafio que ele colocou estes magos? Nabucodonosor disse a aqueles magos Eu tive um sonho Quando estava deitado no meu leito Só que o que aconteceu É que eu me esqueci deste sonho Agora o que eu quero que vocês façam Primeira coisa Vocês devem me dizer O que eu sonhei Em segundo lugar Vocês devem me dizer O que este sonho significa Difícil não irmãos? Alguém sabe o que o outro pensa aqui? Alguém sabe? Agora como é impossível Você desafiar os seres humanos assim Vocês devem me dizer O que eu sonhei Irmãos sonho é sonho Sonho é sonho Devem me dizer o que eu sonhei Por que o Nabucodonosor confiou estes homens? É que desde sempre Ele trabalhou com estes homens Qualquer coisa Que o rei tivesse como preocupação Que ele não compreendesse Ele chamava estes homens Ele chamava estes homens Mas o que que Nabucodonosor fazia? Estes homens Pediam que Nabucodonosor Dissesse a estes homens O que que estava a acontecer Para que eles depois Dessem a interpretação É a mesma coisa Que acontece no mundo que estamos a viver hoje Existem tantas pessoas Existem tantas pessoas Que são consideradas Como videntes Pessoas que veem Que dizem Que conhecem e veem o futuro Mas se vocês prestarem atenção Ao de perceber Que estas mesmas pessoas Não conhecem o futuro O que eles simplesmente Tentam fazer É buscar algumas informações de vocês Para depois Para depois a partir disso Que vocês tiverem dito Tentem dar a sua interpretação Qualquer um pode interpretar o sonho a sua maneira Por isso a Bíblia diz Na multidão de sonhos Na multidão de sonhos Há muita vaidade Então estes homens Quando foram submetidos a este desafio Eles disseram o seguinte Porque eles entenderam que aquilo era difícil Disseram o seguinte Não há ninguém sobre a terra Que possa cumprir a palavra do rei Primeira coisa Eles entenderam que não existe Nenhum ser sobre a face da terra Que tem a capacidade de saber O que o outro está pensando Até o próprio satanás Não sabe o que as pessoas pensam Como é que ele descobre? Ele observa aquilo que a gente faz Observa aquilo que a gente Olha Aquilo que a gente gosta Aquilo que a gente ouve Aquilo que a gente pega Aquilo que a gente fala Então ele tem que observar esses elementos E ver qual é a nossa maior inclinação E tendência E ele começa a extravisar as pessoas A partir daquilo que as pessoas gostam Ele não sabe o que as pessoas pensam Por isso ele é conhecido como tentador E estes magos Porque trabalhavam com espíritos Maus Eles faziam isto Mas até aqui neste ponto Eles ficaram limitados Eles disseram Não existe ninguém Que possa concluir a palavra do rei Então o rei quando ouviu a palavra dos magos Imaginem Matos irmãos O rei confiava tanto nos magos E simplesmente Os magos disseram Que ninguém consegue interpretar isto Ninguém vai conseguir O que é que ia acontecer Imaginem Você confia tanto em alguém Você confia em uma pessoa Que pode providenciar a solução dos seus problemas E simplesmente a pessoa diz Que não pode te ajudar Como é que você vai se sentir Como é que nós podemos nos sentir amados irmãos Muito mal E a bíblia diz que o rei Em Daniel capítulo 2 verso 12 Diz o seguinte a bíblia Então o rei Muito cirou e enfureceu E ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia O rei ficou muito frustrado E deu ordens para que todos aqueles sábios da Babilônia fossem mortos Por outras palavras Nabucodonosor Perdeu confiança Confiança Aquelas pessoas que ele confiava Ele já não confiava mais naquelas pessoas Mas alguma coisa impressionante Acontece aqui Vejam irmãos Aqueles magos Quando foram chamados pelo rei E foram desafiados O rei havia prometido a eles Considerem-lhes algumas coisas Aquele que conseguisse interpretar o sonho Aquele que conseguisse interpretar o sonho Seria dado presente Aquele que conseguisse interpretar o sonho Seria dado presente Aqueles magos foram sozinhos para o sonho da presente Então quando chegaram lá Viram que havia um desafio que eles não poderiam conseguir Eles disseram que não conseguiriam Eles disseram que não conseguiriam Quando ouviram que a ordem era de ser mortos Foi quando celebraram o de Daniel Na vida também aconteceu isso Muitas vezes Quando é para ganharmos alguma coisa As pessoas se esquecem dos seus amigos Se esquecem dos seus amigos Preocupam-se simplesmente com consigo mesmas Não se preocupam com as outras pessoas Mas quando o assunto é sofrimento Quando o assunto é morte Quando o assunto é desgraça Lembram-se das outras pessoas E foi o que esses homens fizeram Viram que o assunto era morte Foi quando se lembravam de Daniel Disseram não rei Aqui na Babilônia é um jovem Aquele jovem tem Tem um espírito De um Deus Altíssimo Então convida esse jovem Convidou-se a Daniel Daniel apresentou-se diante do rei E o rei colocou mesmo o desafio Mas Daniel porque confiava em Deus Ele disse o seguinte ao rei Daniel Disse ao rei Rei O que você está a pedir Não é fácil Mas dê-me algum tempo A Bíblia de Daniel capítulo 2 versos 16 diz assim Daniel Um jovem obediente a Deus Se apresentou ao rei Se apresentou ao rei E pediu que lhe fosse dado prazo Para que desse ao rei interpretação Daniel pediu algum tempo ao rei E quando ele pediu esse tempo ao rei Alguma coisa ele queria fazer Qual foi a coisa que ele fez A Bíblia diz o seguinte Que Daniel Convidou seus amigos Depois de ter convidado seus amigos Depois de ter convidado seus amigos Ele disse aos seus amigos Que havia um desafio Qual era esse desafio Era exatamente de dizer o que o rei havia sonhado E dar a interpretação E Daniel Compreendendo a sua incapacidade Ele entendeu Que existia apenas um ser Superior Que conhece E que sabe até o que O ser humano pensa Que sabe quais são os planos do ser humano E este ser é Deus Daniel colocou-se de joelhos Com os seus amigos Pediram a Deus Humildemente Para que o Senhor Deus Pudesse revelar Aquilo que o rei da Babilônia havia sonhado E a Bíblia diz Que o Senhor Deus Ouviu o pedido de Daniel Quando ouviu o pedido de Daniel Quando ouviu o pedido de Daniel Deus revelou o que havia acontecido E deu a interpretação Existe apenas um Deus Que sabe o que a gente pensa Existe apenas um Deus Que sabe o que a gente quer Existe apenas um Deus Que conhece o nosso futuro Não existe nenhum ser Que está acima de Deus Não existe nenhum ser Que foi criado por Deus E tem a capacidade de conhecer o futuro Até o próprio Satanás Não conhece o futuro Porque ele mesmo tem também medo do futuro A Bíblia diz Daniel se apresentou ao rei E disse O mistério que o rei exigiu Nem sábio Nem encantadores Nem magos Nem adivinhadores E podem revelar Por outras palavras Todos esses que o rei Está a confiar Não podem te revelar Incluindo a mim Eu não te posso revelar Porque há um ser Superior Superior E tem a capacidade de fazer isso E ele disse Mas não Deus O povo revela os mistérios Ele pois Ele pois Ele pois Fez saber ao rei Nabucodonosor O que é de acontecer nos últimos dias O que é de acontecer nos últimos dias Daniel capítulo 2 Versos 27 a 28 E outras palavras O que Deus havia mostrado a Nabucodonosor É sobre aquilo que viria a acontecer nos últimos dias Então Daniel Começou a fazer a interpretação Primeiro faz a introdução Para mostrar ao rei Que não existe nenhum ser Sobre a face da terra Que tem a capacidade de mostrar Qualquer coisa que vai acontecer no futuro Se não Deus apenas Deus é o único texto da capacidade E a Bíblia diz Que Deus Mostrou a ti O rei Aquilo que há de vir acontecer nos últimos dias E qual foi esta coisa que Deus mostrou ao Nabucodonosor? A Bíblia diz Tu o rei Estavas vendo E eis aqui uma grande estátua Esta que era imensa E de extraordinário esplendor Estava em pé diante de ti E sua aparência era terrível E sua aparência era terrível A cabeça era de fino ouro O correde e os braços de prata O ventre e os quadrinhos de bronze As pernas de ferro As pernas de ferro Os pés em partes de ferro e em partes de barro Quando estavas olhando ao rei Este uma pedra Foi cortada Sem auxílio de mãos humanas Feriu a estátua Mas a pedra Que feriu a estátua E se tornou em grande montanha E se tornou em grande montanha Que encheu a toda terra Daniel capítulo 2 Verso 31 Até 35 Então De acordo com a palavra de Deus Nós conseguimos compreender claramente Que Deus Revelou a Daniel O sonho que o rei Nabucodonosor Deve Porquê que Deus teria revelado isto a Daniel Por uma simples razão É porque aquele sonho Que o rei Nabucodonosor teve Foi Deus quem havia dado a Nabucodonosor Por outras palavras amados irmãos Deus foi ousado Em apresentar Em apresentar aquilo que viria acontecer Ao mundo ou com o mundo A um servo pagão A um servo pagão Ou a um líder pagão E de acordo com a Bíblia Deus mostrou a Daniel isso Daniel contou tudo isto ao rei Eu estou a imaginar o rei Nabucodonosor Estou a imaginar o rei Nabucodonosor A dizer o seguinte Daniel Foi exatamente isto que eu vi no sonho Amém irmãos Amém Prestem atenção aqui Deixem que mexam lá os mais velhos Foi exatamente isto que eu vi no meu sonho Já me lembrei Aí já havia um ponto pelo menos para Daniel E qual era este ponto E qual era este ponto O rei passou a confiar no Daniel Porque percebeu que em Daniel Havia um espírito especial Que era o Espírito Santo O Espírito de Deus Que guiava Daniel E Deus pode guiar a qualquer um de nós Que está aqui Porque todos aqueles que estão aqui São especiais para Deus E eu que na verdade Deus quer Utilizar a cada um de nós Ele quer derramar seu poder sobre a vida de cada um de nós Para utilizá-nos de forma muito poderosa E Daniel Depois de ter revelado tudo isto Ele começou a fazer a interpretação Começou a fazer a interpretação do sonho E na interpretação Ele disse o seguinte Tu és a cabeça de ouro Nós podemos encontrar isto no livro de Daniel Capítulo 2 A partir do verso 37 até 38 Que já queremos mencionar Tu és a cabeça de ouro E esta cabeça de ouro Representa o império da Babilônia Que era governado por Nabucodonosor E este Nabucodonosor Depois de algum tempo Sabemos perfeitamente de acordo com a Bíblia Que ele tentou Desafiar a Deus Porque ele quando foi interpretado Quando foi apresentada a descrição daquele sonho Ao ouvir que o reino dele passaria e via outro menor que o dele Ele tentou desafiar a Deus Ao erguer uma estátua toda feita de ouro Queria tentar mostrar a Deus Que o reino dele jamais passaria É isso que ele queria fazer Mas a Bíblia diz de forma clara Que ele tentou fazer isto Até levou o povo de Deus à idolatria Fez com que todos aqueles que viviam na Babilônia Adorassem aquela estátua Tantas pessoas se ajoelharam diante da estátua Tantas pessoas se ajoelharam diante da estátua Apenas três jovens Apenas três jovens Ficaram em pé Azarias Ananias E Misael São os únicos jovens que não ajoelharam diante da estátua Porque havia aprendido da palavra de Deus Que não se deve ajoelhar diante de uma imagem Uma imagem que tem boca para falar mas não pode falar Que tem ouvidos para ouvir mas não pode ouvir Que tem olhos para ver mas não pode ver Que tem peixe para andar mas não pode andar Que tem nariz para cheirar mas não pode cheirar Então não é possibilidade Eu não posso me ajoelhar diante disto Porque muito pelo contrário Quando esta imagem estiver fora Se estiver a cair chuva Você de novo é que carrega Tirar dali para dentro Quando se suja Você que se dá de novo o trabalho de limpar esta coisa Agora como é que eu uma pessoa que tem vida Vou me ajoelhar diante disto Não vou Foi esta decisão que aqueles jovens tiveram Não ajoelharam Como consequência Nabucodonosor foi para o campo A vida diz isso Deus o lançou no campo por sete anos Viveu lá com os animais Que era uma forma de lhe dar uma lição Para mudar O comportamento dele E graças a Deus Este rei depois mudou Só que no lugar dele ficou seu neto Chamado Belsasar 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 Governou a Babilônia Por algum tempo Belsasar amados irmãos Como formos a ler a Bíblia No capítulo 6 Nós percebemos Que este jovem Belsasar Na sua pompa No seu orgulho No seu orgulho Num desses dias Ele pôs-se a festejar Convidou os astrólogos Aqueles homens grandes Os líderes Os líderes da Babilônia Comvidou os seus amigos Para aquela festa Tendo chegado na festa Não sabemos de acordo com a Bíblia E ele começou a beber Com os seus amigos E olha o que aconteceu com ele Por causa da bebida Ele ficou fora de si Perdeu a lucidez E ele acabou entendendo Que não, nesses copos A bebida não anima Vamos levar os copos da igreja Vamos utilizar aqueles copos da igreja mesmo Para nós bebermos ali Para nós bebermos ali Vamos levar os copos da igreja E foi exatamente O que este Belsazar Fez Levou os copos da igreja Começou a beber ali Enquanto bebiam naqueles copos A Bíblia diz Que o rei Viu uma mão Que escrevia na parede Viu mão Que escrevia na parede Como estava escrito na parede Pesado fosse na balança Sem achar de falta O seu reino foi dividido E dado aos médios e pés Por outras palavras Deus havia avisado Que Babilonia Seria totalmente destruída E que jamais seria habitada E que jamais seria habitada Isso aí é esse capítulo 3 Verso 2 E Babilonia foi de fato destruída Naquele dia mesmo Quando Belsazar Estava ali a beber Daniel Daniel na sua interpreta Na interpretação Que Deus havia ditado Ele diz o seguinte Depois de ti Se levantará outro reino A superior ao teu E o terceiro reino de bronze O qual terá domínio sobre toda a terra Daniel capítulo 2 Verso 39 De acordo com a Bíblia Conseguimos compreender Que a segunda parte era a parte de prata Essa parte representa o Império Medo Perse Essa parte representa o Império Medo Perse Foi esse Império que destruiu Babilonia Destruiu a Babilonia Destruiu a Babilonia E o líder que estava a liderar ou a governar Este grupo para destruir a Babilonia Era Ciro Depois deste reino A Bíblia diz que seguiria um terceiro reino Este que era representado pela parte dos quadrinhos Esta parte das ancas No quadrinho são as ancas E este reino É o reino da Grécia Este reino da Grécia Este reino da Grécia Tinha como líder Alexandro o Grande Alexandro o Grande era um homem forte Um homem poderoso Que era muito rápido Em todas as suas batalhas Ele fechou grandes batalhas A única coisa que ele não conseguiu vencer Foi a bebida Porque foi a partir deste momento E a partir desta coisa Que ele acabou morrendo Conquistou o mundo em pouco tempo Mas ele não conseguiu conquistar-se a si mesmo A Bíblia diz que depois da Grécia A Bíblia Seguiu-se um quarto reino E este reino seria forte como ferro Daniel capítulo 2 verso 40 Este reino Representa o Império Romano E este Império Romano E este Império Romano Governou o mundo Dominou o mundo nos tempos de Jesus E este Império Romano Foi até o ano 470 A Bíblia diz A Bíblia diz A Bíblia diz Que na parte Naquela estátua Depois das pernas de ferro Este ferro continuava a bater a parte dos pés E lá na parte dos pés De acordo com a Bíblia De acordo com a Bíblia no livro de Daniel capítulo 2 verso 41 Diz que esta parte dos pés Estava mostrada em partes de ferro e barro E o que é que a Bíblia diz A respeito desta versão A Bíblia diz assim Como os dedos dos pés Eram em parte de ferro e em parte de barro Assim por uma parte o reino será forte E por outra parte será frágil Quando ao que vindo do ferro misturado com barro e morto Misturar-se ao mediante casamentos Mas não se ligarão um ao outro Assim como o ferro não se mistura com barro Daniel 2, 42 até 43 Esta parte dos pés Amados irmãos como vocês conseguem ver ali Nós encontramos ali uma tendência de misturar ferro e barro O barro representa a humanidade O barro representa a humanidade Porque Deus fez um ser humano a partir de toda a terra Entanto este ferro representa o poder que dominou A partir de 476 depois de Cristo Este chama-se o Império Romano Papal Só que a Bíblia diz Que esta parte dos pés Construía 10 depos Estava dividida em quantos reinos? Estava dividida em quantos reinos? 10 reinos Estava dividida em 10 reinos E a Bíblia diz Eles tinham um projeto Que era de unificar as pessoas Através do que irmãos? Através de casamentos Eles tentaram unir o mundo através de casamentos Mas Deus havia dito E isso jamais seria possível Por outras palavras Estamos a dizer o seguinte Este Deus que conhece ao futuro Ele sabia perfeitamente Que haveria tentativas De unificar o mundo através de casamentos Mas porque foi Deus que disse Que isso não seria possível Por isso nesse intervalo de 1850 até 1914 Eles tentaram unificar as pessoas através de casamentos Mas não deu certo Esta parte dos pés Estava dividida em 10 reinos Tentaram unificar Mas não deu certo Então nós temos aqui grandes Temos aqui alguns dos governantes Que tentaram fazer isso Nós temos por exemplo Carlos Magno Tentou fazer a solidificação de todo o mundo Mas não deu certo Porque Deus havia dito O Carlos V da Espanha Tentou fazer a mesma coisa Mas não deu certo Luís XIV Também tentou fazer Não deu certo Napoleão Bonaparte Não conseguiu Temos o Kaiser Guilherme Da Alemanha Não deu certo Não deu certo Rodolfo Hitler Também tentou fazer a mesma coisa Mas não deu certo Ele matou tantos judeus O objetivo dele Era de tentar unificar o mundo Mas não deu certo Por que não deu certo Porque Deus havia dito E isto não daria de facto certo Deus disse Não se ligarão um ao outro Eles todos fracassaram Eles todos fracassaram Porque Deus foi quem disse que não souberam Daniel 2 verso 43 Então nós encontramos amados irmãos Na palavra de Deus Que há mais de 1500 anos Estamos neste período dos pés Já passamos do império romano pagão Já estamos na parte do império romano papal O império romano papal É representado pelos pés Dividido em 10 leitos Onde esses líderes mundiais Tentam fazer com que o mundo se una Em torno de uma única doutrina Neste tempo que estamos a viver Amados irmãos Estamos a viver de facto num tempo De muita emergência e urgência Um tempo em que Satanás está a fazer de tudo Para que as pessoas não tenham estas informações Ele não quer que as pessoas saibam disto Porque ele sabe perfeitamente Que a Bíblia Sagrada Mostra os planos dele A Bíblia Sagrada Revela o futuro O futuro dele E dentro de dias vamos aprender Sobre o que vai acontecer com ele mesmo A Bíblia diz Nos dias destes reis O Deus do céu Existirá um reino que jamais Será destruído A Bíblia diz Nos dias destes reis Quais são estes dias Lembrem-se que a Bíblia diz Na boca do Nugor foi mostrado Aquilo que teria acontecido nos outros dias E os últimos dias Que estamos a viver irmãos São estes que nos encontramos Alguém pode fazer uma pergunta Desde quando isto começou Desde quando isto começou Nós já temos ouvido isto faz tempo Estes últimos dias nunca passam Lembrem-se Lembrem-se irmãos Desde que nós ouvimos isto Até hoje que estamos a ouvir isto Estamos mais próximos agora Da vinda de Cristo do que quando nós ouvimos antes Diga amém para Jesus Amém Então a Bíblia diz Que jamais vão se unir Incluindo este rei Deus vai estabelecer um reino Que jamais será destruído Este reino não passará a outro povo Este reino não passará a outro povo Esbios será Ele consumará todos estes reinos Mas ele mesmo subsistirá para sempre Como Cristo Como visto que do monte foi cortado A uma pedra Sem auxílio de mão humana E eles missam o ferro O bronze O barro A prata e o ovo Daniel capítulo 2 verso 44 até 45 Esta pedra amados irmãos Foi cortada assim a um ciro de mão somada E representa claramente O reino que o Senhor Deus vai estabelecer nesta terra Representa amados irmãos A vinda de Jesus Porque o reino de Deus O reino de Jesus Será estabelecido A partir e desde o momento que Jesus vem buscar a todos E eu fico feliz amados irmãos Porque no nosso meio Há tantas pessoas Que ouviram o convite E preferiram tirar algum tempo Para vir ouvir isso Olha, há irmãos que estão aqui Que poderiam estar ocupados com outras coisas Coisas que dão dinheiro Mas preferiram tomar um tempo Para ouvir a palavra de Deus É o desejo que Deus abençoe os irmãos E digo amém para vocês irmãos Amém Então a Bíblia diz Que esta pedra Representa O grande reino que o Senhor Deus vai estabelecer Todos esses reinos Já foram ultrapassados A parte que estamos a se ver É aquela parte dos pés Estão em formas de barro e ferro E de acordo com a Bíblia diz Ele foi cumprido com exatidão A parte que falta Ela também será cumprida com exatidão Deus vai estabelecer o seu reino O livro de Mateus capítulo 24 No verso 30 Diz que o Senhor Jesus Acompanhado dos seus anjos Vindo buscar aqueles que o esperam Para a salvação Como diz Hebreus capítulo 9 Verso 28 Ele vai estabelecer o seu reino Vem buscar os seus filhos Para o reino dos seus Ainda dentro deste processo Ele virá para estabelecer o seu reino Como diz o livro de Apocalipse capítulo 20 Verso 12 Viu uma nova terra Viu um novo céu Uma nova terra Viu a cidade de Deus Descendo a barro de Cristo A nova Jerusalém O reino que o Senhor Jesus Cristo Vá estabelecer nesta terra O Senhor Jesus Vá estabelecer o seu reino Brevemente Ele voltará Para buscar aqueles que o esperam Ele veio como um homem Como um homem de dores Para poder livrar a cada um de nós Os problemas que nós nos encontrávamos Ele nos deu uma oportunidade de salvação Ele nos deu uma oportunidade de salvação Mas brevemente o Senhor Jesus Virá novamente Como um Senhor dos senhores Rei dos reis Ele vem buscar a todos aqueles que nos trouxeram para a salvação Eu estou a falar Eu estou a falar diante de irmãos Que deixaram seus afazeres Diante de pessoas Diante de pessoas Que tem tanto amor por Cristo Que tem tanto desejo Que um dia fazer parte Deste grande reino Eu falei uma pergunta A vocês, irmãos e irmãs Quantos de vocês Desejam Querem fazer um plano Para se tornar súdito deste reino Por outras palavras Quantos de nós Gostariam de fazer parte deste reino Há Jesus Cristo Prometo estabelecer nesta terra Com brevidade Quem gostaria de fazer parte deste reino Levada a sua mão para eu vir Louvado seja Deus, amados irmãos Coloquem-se de pé para orarmos Podem se colocar de pé para orarmos Para pedirmos a Deus Para que possam escrever os nossos nomes Deste grande reino Já levantaram todos? Louvado seja Deus Mas não para nem levantar Porque todos nós temos que orarmos Coloquem-se de pé para orarmos Porque todos nós queremos fazer parte deste reino Eu neste momento quero convidar Ao ancião Da igreja Para que passe para cá em frente Para que possa orar Para a igreja de Deus E hoje diz Que gostaria de fazer parte deste reino Gostaria de fazer parte deste reino E estes irmãos se colocaram de pé E eu peço ao servo de Deus Para orarmos por toda esta igreja Todos esses querem fazer parte deste reino Porque de acordo com o plano de Deus Eles compreenderam aqui O que eles querem fazer parte deste reino De acordo com o povo irmão ancião Vamos orar Feche os olhos todos Vamos orar Bendito o nosso Redentor Senhor Jesus Cristo Queremos te agradecer Por este momento Que o Senhor nos concedeu De ouvirmos a sua palavra Queremos te agradecer Pela oportunidade Que o Senhor nos concedeu De sermos em nossos aposentos Para ouvirmos a sua palavra neste lugar Nosso Deus Neste eterno Deus Nós pedimos Que o Senhor nos perdoe Nossos pecados E aumente cada vez mais A nossa fé Para que possamos estar firmes No seu segundo aparecimento Abençoe todos os irmãos Que aqui vieram Deixaram seus apazes Para ouvir a palavra do Senhor Cuide todas as crianças Todas as mamães Todos os papás E abençoe também aqueles Que estão nos ouvindo Neste momento Por várias vias Através das mídias Estão nos ouvindo Nas suas casas Através do som Que está a soar neste lugar Cuide-nos Eterno Deus Nos abençoe Que esta palavra Não seja roubada Em nossos corações Mas que possam nos despertar Um lampejo de fé Para estarmos firmes Para te receber Na sua segunda vida Isto é o que pedimos Em nome de Jesus Amém Amém